Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Campos do canal Real Cássico do Automotivo e estou hoje aqui com mais uma super dica pra vocês, beleza? Vai no meu canal, se inscreva lá, assine o sininho de notificações e siga nós lá no Instagram também Real Cássico do Automotivo segue nós lá, porque lá também tem muita coisa boa que sai durante a semana não é isso? Então, é o seguinte você está cansado de trocar rolamento diante dele essa dica que eu vou passar pra vocês hoje, é uma dica que vale pra todos os carros pra todos mesmo e que as vezes você está fazendo um reparo ali e o cliente chega pra você, você faz lá o diagnóstico lá que realmente o rolamento está estragado só que lá no rolamento tem um cubo do rolamento onde vai o rolamento encaixado ali e onde vai a moça neta lá dentro o cubo, galera é isso aqui sempre que alguém fala de cubo pra vocês é isso aqui esse aqui que é o cubo de roda onde a roda vai presa os parafusos de roda isso aqui também estraga muito que as vezes o cara vai apertar o parafuso e acaba espanando essa rosca aqui tendo assim que fazer a substituição a substituição do cubo de roda né mas esse aqui é um assunto pra uma outra dica a dica que eu vou passar pra vocês hoje aqui é o seguinte você está com um carro aí que vira e mexe você tem que ir na oficina pra trocar o rolamento do dianteiro do carro né e rolamento dependendo da sua qualidade da sua durabilidade ele não pode estragar tão rapidamente principalmente se tratando de de dianteiro roda dianteira né então se está constantemente estragrando rápido demais estragamento de mês então você pode ter certeza que ali naquele componente tem alguma coisa que não está certa né a dica que eu vou passar pra vocês hoje é justamente sobre esse cara aqui ó que eu acabei de falar pra vocês que é o cubo de roda galera então vamos lá vamos simular aqui o que que está acontecendo ó esse rolamento ele vai aqui ó beleza só que reparem a facilidade que esse que esse rolamento vai entrar aqui dentro ó vai entrar muito fácil se você pegar aqui ó ó ó facilidade né vou tirar de novo pra vocês entenderem o que que eu estou falando ó reparem bem ó facilidade de novo de novo já foi quase meio rolamento né isso não pode ser assim galera isso aqui acontece porque o cubo de roda onde vai localizado o rolamento aqui ó ele está desgastado dá pra ver aqui ó entendeu aqui ó se você pegar aqui ó você vê que aqui tá mais grosso e aqui tá mais fino né e bem aqui ó bem aqui tem a divisória já que dá pra vocês ver aí ó dá pra vocês ver direitinho que aqui já tá mais fino né aqui já foi é é tá bem mais fino já foi desgastado esse aqui certamente porque o rolamento estragou e não foi trocado na época correta né provavelmente seja isso aqui o problema de ter ocasionado esse esse defeito aqui nesse cubo de roda né e aqui tá mais grosso ó tá vendo então não adianta eu ir lá botar na prensa né com essa facilidade que tá aqui tá entrando na mão então isso aqui é prensado né pra que pegar lá as duas alelas o rolamento tem duas alelas ó tem um do lado de fora e um do lado de dentro repare que é do lado de dentro o cubo de roda já dá pra ver ali ó ou seja passou mas o que que acontece se eu trocar esse rolamento e deixar desse jeito aqui justamente o que eu tô falando pra vocês aqui agora a parte de dentro vai ficar apertada só que a de fora aqui ó que é onde já entrou lá vai ficar nessa parte aqui essa parte do rolamento vai estragar mas são duas partes mas se estragar uma o rolamento automaticamente ele já estraga né então a dica que eu passo pra vocês vai trocar o rolamento confira o cubo de roda qual que é o seu estado pega um taquinto faz a medida dele correta né e a capa do rolamento é o seguinte quando você vai tirar o rolamento algumas vezes a capa do rolamento fica aqui né um outro erro que o povo comete bastante é batendo cara esse aqui não se bate né esse aqui você pode sacar ele vamos sacar ele e as vezes você pode arrancar esse aqui na lixadeira né o que que acontece se eu tirar batendo eu corro dois riscos primeiro danificar a borda né do cubo e segundo eu posso quebrar esse aqui ó né quebrar o cubo de roda você já pensou se levar um prejuízo de um cubo de roda as vezes por uma falta de cuidado na hora da manutenção né então primeira coisa tirou o rolamento rolamento tá ruim verifique se não tem mais nenhum componente que tá fazendo com que ele estragar como foi o caso aqui ó e nesse caso aqui é rolamento e cubo não tem jeito tem que trocar os dois tá mas olha a facilidade que isso aqui tá ó fácil demais cai na mão tá entrando na mão ó ó se eu apertar um pouco mais aqui ó pronto apertei a dificuldade pra sair já é outra ó já não sai já tá mais complicado pra sair ó saiu entendeu ou quer dizer meia parte do cubo tá ok né que é a parte interna e a externa já foi já comeu aí e não dá mais pra aproveitar né então não adianta eu colocar rolamento novo e cubo velho né tem que ser avaliado isso aí pra fazer a substituição dele pra que você não tenha ver ter dor de cabeça na oficina isso aí é um cuidado que a gente nós mecânicos tem que ter na hora do diagnóstico lá rolamento tá estragado boa mas tirou o rolamento confira cubo né pra que o serviço fique aí 100% é isso galera valeu essa foi mais uma super dica do canal Real Cade Cosa Promotivo e logo logo estaremos de volta valeu até a próxima